O impacto maior e melhor é de saber que a polícia vai ter cada vez mais presente nas ruas. Então o que dá a sensação de segurança, o que ajuda a combater as infrações é o policial na rua acompanhando, orientando e infelizmente quando for necessário tem que punir. Então acho que essas viaturas nesse momento, ela traz essa garantia mais de tranquilidade para esses municípios. É importante ressaltar que hoje poder fazer essas entregas aqui é fruto desse compromisso, desse termo que foi firmado com os municípios. É resultado inclusive de recursos que vieram exatamente dessas multas que foram cometidas na questão do trânsito. Então acho que a sensação da polícia na rua, presente, ela garante um pouco mais de paz. Tem investimentos para funcionar aqui, você sabe que você está com uma organização? Nós já investimos 90 milhões no MS Mais Seguro e a nossa perspectiva é chegar próximo dos 116 milhões de reais. Então nós temos aí mais de 20 milhões ainda em 2018 para poder fazer algumas entregas, reformas de delegacias. Temos um concurso que está em andamento. Então essa é a prova e a perspectiva positiva de que nós vamos avançar no combate ao crime no Mato Grosso do Sul.